Olá, vocês estão bem? Ai, eu ainda sinto forte dois na cabeça. Nós também. Bom, seus filhos e você tiveram que passar por duas cirurgias. No caso, seis cirurgias. Por quê? Cinco, seis. Seis cirurgias. Bom, pois eles tiveram que passar pelas cirurgias, pois foram muito saqueados. Bom, a polícia está, olha, há muito tentando matá-los. Mas é bem difícil matar este homem, pois ele é muito do mal mesmo. Dun, dun. Às vezes, a brasil sorpreende. Não tem jeito. Aqui estão os direitos do Jornal Jornal Jornal. E até me esqueci, gente, que eu estava gravando. Olá, direitos da justiça do Jornal. Todos fiquem em suas casas, pois tem um criminoso a solta e quer matar todos por perto. Por favor, fiquem nas suas casas. Você quer saber? Fiquem nas suas casas, por favor. É o que eu peço. O Jornal está dizendo que é para ficar em casa. Então vamos ficar em casa. Não é... É verdade. Dun, dun, dun. O sinal diz que temos que ficar em casa. Não podemos sair de casa, então. Verdade. O quê? Não podemos sair de casa? Meu Deus. Ai, eu quero tanto bater uma comidinha. Ai, né? Eu estou louco para alguma coisa. Mas não temos dinheiro. Olá, criancinhas. Eu tenho dinheiro. Vocês querem que eu compre alguma comidinha? Ai, queremos, queremos. Pessoal, pessoal, parem. Queremos, queremos. Gente, para. Ele é o criminoso. Venham aqui. Vamos para a delegacia. A misericórdia, sempre acontece isso. No meio das minhas gravações, minha gente. Deu, gente. Vamos aqui. Desculpa. Vou fazer de novo. Ei, voltem aqui. Ei, voltem aqui. Socorro, 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 socorro. Nos ajude. É ele, é ele. Volte. Volte aqui. Seu monstro. Está preso em nome... Agora vai ficar aí por muitos e muitos anos. Ha, 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 ha. Foi preso o maior dos maiores, maiores criminosos. Foi preso o maior dos maiores criminosos. Mas que felicidade para a nossa cidade. Não pense que acabou agora essa seriezinha. Mas está no... Mas está no... Está no penúltimo capítulo. Aproveite. Porque está chegando o último capítulo. Da seriezinha. Da seriezinha. Está chegando o último capítulo. Você tem que aproveitar. Mas não pense quando acabar. Não vai ter outra seriezinha. Eu faço tudo pra vocês. Os meus amigos, completamente. Aproveite. O penúltimo episódio. Onde... Tum, dum, 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 dum.